Eu tava sempre com força segurado o meu mundo E salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho Transformo em texto certo E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Hardcore Games E galera mano, eu já tô aqui com um kit que eu amo na minha vida Muito, 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 muito Que é o Kit Ninja, galera Sim, o Kit Ninja é um kit muito foda mesmo Muito bacana, muito lindo Que mano, ele faz o que galera? Quando a gente bate num player A gente simplesmente pode ficar se teleportando nele Tipo infinitivamente né Lógico, tem o cooldown do kit e tals Porém, é muito bom isso né Por causa que o cara não vai ficar correndo da gente E tudo mais Road Riders E vamos que vamos galera Vou focar aqui na partida E também eu fui de Ninja Porque eu tava sem criatividade né Com qual kit e tals Então mano, se você quer ver algum kit aí Que você ainda não viu no canal Deixa aí nos comentários, beleza galera? E lembrando que mano, é HG Sei que vocês curtem bastante Então não se esqueça de deixar o like no vídeo Pra dar aquela força Tamo junto E eu já volto Fui! Ok galera, encontrou um carinha aqui já Então aí, beleza Mano, vamos pegar ele aqui Ele é Sonic né Pelo que eu tô percebendo aqui Eu tô dropando sopa aqui sem querer Mas ok pessoal Vamos tentar matá-lo aqui E beleza, beleza Calma aí Mano, eu não tô tomando meio que sopa né Mas ok, eu tô moscando aqui Beleza, 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 beleza Mano, morre, 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 morre Tentar matar ele galera Vamos que vamos Vamos tentar matar ele aqui E acabar com a life dele né Pera aí, pera aí E vamos pegar ele galera Calma Boa Vai, vai, vai Taca na lava Taca na lava Não funcionou, não funcionou Mas ok A gente tenta matar ele de outro jeito Eu que vou pra lava Eu acho Putz, quase que eu fui boa Galera, matamos Caraca, metemos um combo ali no finalzinho Que o bichão ficou até louco Mas beleza, pessoal Vamos que vamos arrumar que inventário aqui Porque eu quero né Saber na hora de fazer o resopizinho aqui Que tá tudo certinho aqui e tudo mais né Então tá bom Vamos que vamos Opa galera Achei um cara aqui E o bicho está puto Ele está puto Ele está puto Ele sabe jogar muito não, acho Falou mano Acho que ele era anunciante no HG Tipo Ah, tadinho mano Mas é nóis Dá pra perceber galera Dá pra perceber Dá pra perceber galera Quando o cara é iniciante Tá ligado Tipo o jeitinho dele Dava na cara mesmo Que ele era meio iniciante Mas é nóis mano Ó pessoal Eu achei um carinha aqui ó O nickzinho aqui bem louco Tabaco bem massa Pra gente pegar aqui E beleza Vamos pegar ele aqui então Ih O que que tá acontecendo aqui O cara tá paradão aqui Johnson Vamos matar ele aqui Falou velho Falou mano Só falou pra você Beleza É nóis galera Matamos aqui já três carinhas É velho Boa Já começamos bem Até agora não pegamos nenhum time Já tem um carinha aqui Que eu acho que é uma menina Não sei Acho que é um carinha mesmo Vamos pegar ele aqui Provavelmente não deve ter sopa Você tá catando recreates Eu não sei Ele é grepper Não vai fugir de mim mano Por causa que eu sou ninja né Então ainda bem né Ainda bem que ele Se ele for fugir Eu já fico aqui ó Teleportando nele aqui E tal E pra teleportar galera É o shift Tá mano Eu sei que muitas pessoas Estão começando no HG E tem muitas pessoas Que não sabem Tipo os kits e tal O que faz né Então eu meio que vou falando Assim E tudo mais né Foi isso Cai embaixo aí Morreu Não morreu Ok Que pena que não morreu Porque agora morre Vai vamos pegar aqui Falou mano Puts véi Serteiro Caraca GG Mas agora Pra gente subir aqui Vai ser um pouco de trabalho Né galera Então vamos dar uma subida Aqui rapidão E quando eu estiver lá em cima Eu volto né Ou se acontecer alguma coisa Aqui pra né Pra atrapalhar nós Aqui na vida Beleza galera Subi aqui Vamos continuar nosso Rush 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 E vamos pegar os players Com tudo E tomara que mano Não tenha já fuário né Porque tipo Eu tava tentando gravar galera Os caras ficam fuários Tipo em Mano Muito rápido velho Nenhuma escavadeira Acho que minera tão rápido assim Opa galera Achei um time aqui E beleza Vamos catar esse aqui ó Vamos que vamos Vamos pegar esse aqui Matei Ih Moscou Moscou Eu tô com medo da torre ali velho Provavelmente deve ter uma torre ali Eu vou pegar esse cara aqui então Galera Vamos que vamos Boa Ele é grapplers Grapplers Rose Vamos pegar ele aqui velho Bora que bora Tô com medo da torre velho Será que tem torre ali pessoal Espero que não Mas ok velho Vamos pegar o grappler aqui galera Vamos que vamos Caraca 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 O cara ali ele é Velotrol Então vai complicar um pouco pra gente Mas vamos pegar esse aqui galera Pega o grappler Que o grappler é o cara que eu quero matar aqui Por causa que o grappler é um kit muito chato velho Porque se o cara pega pra correr velho Ninguém pega o grappler mais não Ninguém Ninguém Se o cara não for um ninja Um cara que tem as habilidades e tal de um ninja Não consegue pegar não Mas aqui ó O carinha aqui do Velotrol O Johnson ó Fica esperto com ele ó Viu Ele vai usar o Velotrol Velotrol é aquele kit que explode galera ó Explodiu Agora a gente pega ele aqui Aproveita esses estágios aqui Que ele tá buscando aqui E mano ele tem um capacete de iron galera Isso vai ajudar muito a gente velho Mas ok galera Vamos pegar ele aqui Vem pra cá mano Você já tá no conto do ninja velho O conto do ninjão E vamos colocar um balena nele aqui Vamos pegar ele aqui E aí velho Swables Ou você não tá Swables né Vamos matar ele aqui Vem Vem Vamos pegar ele aqui pessoal Com tudo Se ele fosse esperto ele usava o kit pra fugir Boa Fez isso Beleza Vamos pegar ele aqui Vamos que vamos Eu não vou desistir de você velho Eu vou até a última mano Vocês vão mesmo Eu quero seu capacete velho Tira esse capacete pra você parar de tomar dano Que quando eu pegar ele pra mim Eu vou querer ele novinho Novinho em folha velho Você não tá ligado Mas vamos pegar ele aqui E ficar Mano E não moscar galera Boa Matamos Beleza Ih já tem um capacetezinho aqui Boa Nossa cara Usou um velotrol aqui Todo mundo de velotrol hoje hein É hoje É hoje Que o servidor inteiro te dá de velotrol Vai vamos que vamos galera Putz o cara tem fogo velho É pra ferrar mesmo hein Pra ferrar a jambaia Mas ok Beleza Beleza Tô meio que com medo de lutar com ele dentro de De caverna Porque ele é velotrol galera E lutar em caverna com o velotrol Tipo pedir pra morrer tá ligado Porque a gente vai ficar meio que preso com ele né velho Então é foda aí pra desviar do velotrol Aê subiu Subiu Beleza E aí véi Beleza Beleza moço Tá dane-se Eu vou pegar ele Se ele usar velotrol dane-se Não ligo Não ligo pra isso Vamos pegar ele aqui galera Vamos que vamos Se eu matar esse cara aqui eu já vou minerar Porque ele vai ser minha oitava kill Então já quero matar ele rapidão aqui E vamos que vamos Bora Ai Matou Putz Caraca véi Falou pra você parte Só falou E beleza Matei o zumbizão aqui E mano Uma coisa que eu não gosto muito dessa textura É por causa que A hotbar é meio louca Tá ligado E eu não presto muita atenção Mas beleza galera Vou dar uma subida aqui Porque eu quero meio que minerar Pessoal Ai meu deus do céu Bergson Tá eu quero minerar Porque eu já tô com oito kills Cara oito kills é muita coisa já Véi E beleza Vamos catar um pouco de madeira óxica aqui E tamo com uma proteçãozinha né Querendo ou não A gente tá com uma proteçãozinha É uma coisa boazinha Até já pra gente aqui E boa pessoal E beleza galera Próprio pvp com esse molequinho aqui Mano ele chegou tipo Pulando aqui no buraco aqui Ô prit prit Que porra é essa tio Tá susto mano Nossa beleza Muito susto esse moleque Muito susto Tá ligado Mas beleza Vamos matar ele aqui Espero que ele não aguente muito velho Porque eu quero já minerar Eu não quero muito ficar perdendo tempo Contra ele aqui né Mas vamos que vamos galera Que eu preciso muito matar ele rápido De verdade mesmo Que eu acho que eu vou ter que Recraftar com esse cara aqui Beleza Boa tá pegando fogo Putz que pariu Putz que pariu Deixa eu recraftar aqui Calma aí Eu não posso perder Essa gameplay que tá muito boa E beleza galera Vamos matá-lo aqui Vamos acabar com ele aqui Rápido aqui Ele joga bem pra caramba O bom que ele já não tem kit Então isso já dá uma fortalecida Enorme pra gente Galera Boa tá aqui no fogo Ok Vamos pegar ele E beleza 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 Matei Falou velho É nóis mano Valeu É o que eu falo galera Essa textura tá me ferrando Por causa desse negócio Da hotbar Eu não tô enxergando as vezes Tá ligado Tipo e complica Mas ok Agora eu vou dar uma minerada aqui De verdade mesmo Porque eu tô até tremendo A partida tá muito boa Ok galera Lançou o Fist aqui Tô indo pro Fist aqui Contra o tempo Correndo rapidão Porque falta 3 minutos Só pro Fist E eu fiz aqui Meio que um full iron Só fiz aqui na verdade Um peitoral e uma calça E duas espadas de iron O capacete tá quebrando Mas pelo menos é uma armadura E a botinha Faltou um iron pra fazer Então eu falei Ah dane-se Vamos pro Fist logo Antes que dê o Fist A gente perde os itens Então é nóis galera Tamo aqui no Fist E vamos ver como vai ser o negócio aqui Beleza galera Encontrei esses caras aqui Vamos que vamos então Um é canibal surprise E o outro é Não sei o que lá Mas ok Vamos pegar esse cara aqui O Deulo tá contra canibal Cês tão ligado disso Que é um kit bem chato Mas vamos que vamos Galera o cara tá com mais proteção Que eu e tal Porém eu não vou desistir Galera Vai vamos que vamos Pega esses caras aqui E vem Vem Ai caracias Caracias Beleza Boa galera Vai vamos que vamos Nossa senhora Aconteceu aqui Acontecendo aqui Mas beleza Vai calma Deixa eu dar uma corrida daqui Bem louca Bem massa Bem tabaco louco Recrafita senhor Pedro E o que galera A gente não tá flying Esse é o complication Esse é o complication Ó tem um carinha aqui Me ajudando Esse carinha é muito gente boa Eu tava minerando Tava conversando com ele Na ravina lá Tá ligado Aí a gente tava Meio que jogando junto Assim Mas ok Ele veio aqui Me veio me proteger Mano tamo junto Vamos que vamos Galera Tentar matar esse cara aqui A gente tá bem Sem proteção Perto dele né Mas ok Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos E beleza Nossa matou um cara ali Ok calma Vou focar esse moleque aqui Vou focar ele até a alma Ele não joga tão bem Porém querendo ou não Tipo o cara tá com muito mais proteção que eu né Então isso é mais complicado E dá pra perceber que ele faz o refil dele galera É correndo né Então tipo Dá pra perceber que ele não joga tão bem Porque ele dropa os itens Meio que correndo E eu não posso me trancar em buraco com o cara assim Tá beleza E ok ó Ele tá doidinho pra me matar Só que mano Não desculpa Desculpa Beleza Eu não quero PVP muito agora com você Por causa que eu quero focar no Fist amigo Então mano Para de ser chato velho Para de ser chato Para de ser chato Espera ali que aquele cara não morra Por causa se ele morrer Vai ser complication pra gente E muito mesmo Mas ok Beleza Fica aí parça Fica aí que eu quero catar o Fist Cara chato velho Deixa eu catar o Fist Nossa Beleza galera Vamos catar o Fist Vamos catar o Fist E ok Vai Pedro Dá sorte Pelo amor de Deus Dá sorte Dá sorte Dá sorte Dá sorte Ai galera Ai galera Beleza Dei sorte E ok Peguei Vamos pegar ele aqui Bora Beleza Vamos que vamos Agora Viu Os negócios Se diferenciam né Beleza Calma aí Essa poção de Strange Eu jogo aqui Jogo não né Guardo Aqui Aqui E ok Ok galera Pega esse moleque Deixa eu pegar ele Deixa pra eu Deixa pra eu Deixa pra eu Deixa pra eu Vai lá pegar o outro Vamos acabar com essa duplinha aqui Vamos que vamos Tamo junto Vamos pegar esse cara aqui Pessoal Vem comigo Vem comigo Ele é canibal Canibal Um kit até que Da hora pra se jogar Matei Não não matei Mas agora eu mato Bora Matei Falou mano É nóis E beleza Agora vamos tentar subir aqui da ravina Opa o cara tá pedindo ajuda Tô chegando aí Tô chegando aí que ele me ajudou Então eu vou ajudar ele também Beleza Vamos correr Vamos correr Vamos correr Sério que ele vai morrer pra um cara O cara que tipo O cara que me ajudou Tá tipo full diamond praticamente Mas ok Vamos que vamos lá E velho a partida tá muito boa galera Sério eu não tô brincando Se você ainda não deixou o like no vídeo Vai deixando que o bagulho tá tenso né Tá bem tenso E caraca velho O cara tá tipo tomando um pau mesmo Tá parecendo Ele tá correndo pro cara ali O full iron velho Full iron O cara é full iron galera O cara é full iron Ah tá com poção de força também Mas ok galera Vai vamos pegar ele aqui Vai mano Você equipa aí que agora eu pego esse cara aqui pra você um pouquinho né Eu tanko ele um pouquinho né Vai vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos E aí parça suavos Ou você não está suavos também né Nossa senhora O cara comba muito de longe Ok Pera aí Pera aí Preciso disso Aqui galera Toma Beleza Sai do meu amigo Sai do meu amigo Beleza Opa Tomou opção de jogar também Será Será que ele tomou Será que ele tomou Tomara que sim Nossa senhora galera O bicho está fruto O bicho está fruto O bicho está fruto O bicho está fruto aqui Calma aí Nossa velho Calma aí Calma aí Calma aí Fica na sua Fica na sua aí Deixa eu comer a maçã dourada em paz Em paz aqui com Jesus Amado aqui E beleza galera Vai vamos pegar ele aqui Então esse cara aqui Deixei um V1 mesmo aqui Que eu vou pegar ele aqui Vou arrebentar esse moleque Mano Ele estava dando tipo Meio que dois V1 em mim Tá ligado Então tipo Tá na mesma velho E é HG mano Não tenho dessa Tá ligado A gente tem que lutar Nossa velho Que T-OP do caramba é esse Ah Deixa eu um V1 mano Deixa eu um V1 Um V1 Um V1 Deixa eu um V1 Deixa eu um V1 Se eu ver que ele vai me matar Eu Eu Tomo pro calção Mas beleza Vai vamos pegar ele aqui E vamos que vamos Galera Espero que a gente não morra pra ele E ok Beleza Pera aí Ele está curgal Mas não é isso aqui Que vai proibir a gente De tentar matar ele Galera Vai vamos que vamos Boa Taquei fogo ali Ok Vamos ficar Vamos ficar esperto pessoal Vamos ficar esperto demais aqui Beleza Quase morreu eu acho Tá quase morrendo Certeza Nossa Acho que ele recraftou Aí recraftou Beleza Só tá com o peitoral galera Só tá com o peitoral Vamos que vamos Vamos que vamos Ó mano Eu fui firmeza Tipo Eu pedi um V1 pro cara ainda Tá ligado Então tipo Fui muito firmeza Mas beleza Nossa Só tá com o peitoral Matei Falou mano É nóis velho Aí galera Só veio pro FJGamer Não FJGamer HD Tamo junto mano De verdade mesmo Valeu aí por você me dar uma força Nessa partida Que velho Ajudou pra caramba Então galera Vamos ver o que a gente vai fazer aqui de PVP final E eu já volto Beleza Tá galera Bora PVP final com esse cara aqui Ele tomou orgal Eu também vou tomar então Sim 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 Sem lava Sem lava Porque lava é coisa de gente chata Galera Vamos pegar ele aqui então E vamos que vamos Vamos que vamos Espero que ele não tire tanto dano da gente Eu estou preocupado com uma coisa só pessoal Sabe o que é É porque basicamente Ele está com mais proteção que eu Muito mais proteção que eu galera Então eu espero que eu não morra por causa disso Né Só espero mesmo Vai vamos pegar ele aqui Eu não curto tirar PVP com lava galera Por causa que mano Tipo é chato Tá ligado Eu curto mais bater no cara Tipo Reventar ele do que usar essas coisas Entendeu Então vamos que vamos então galera Vamos que vamos Tomei uma maçãzinha dourada ali Antes Então minha vida minha que está regenerando assim E tals E beleza Vai vamos matar ele aqui Ele não toma knockback hein Ele não toma muito knockback Ficar esperto com isso E também ficar esperto com as sopas aí Se eu estou tomando ou não né Porque Vocês lembram né galera Da última vez que aconteceu comigo né Mas ok Putz Estou sem peito Eu estou sem peito E ele falou que está com 5 sopas Então beleza Então vamos confiar nele hein Vamos confiar nele Ele está Nossa senhora Eu estou sem peito E sem calça Ferrou muito galera Ferrou muito Putz Ferrou muito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Caraca Caraca Não velho Não quero que você morra mano Não quero que você lute Sei que você está bem mais OP que eu Mas é a vida Nossa Nossa Meu Deus E beleza Nossa que firmeza o cara Botou o peitoralzinho dele aqui E vamos que vamos Mesmo assim está tirando muito Puta que pariu vai Meu Deus Eu estou tomando muito dano galera Opa estou combando Boa Boa galera Meu Deus Que partidaça pessoal Deixa eu ver quantas kills aqui que eu fiz Mano 12 kills galera Com kit ninja Por isso que eu amo esse kit Um kit muito bom mesmo Mas é isso aí galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se gostaram mais ainda Favorito do vídeo Não se esqueçam de inscrever no canal Caso não for inscrito Beleza E é isso pessoal Até o próximo vídeo Falou Todos os dias tem vídeo novo Às uma e meia no canal Minhas redes sociais estão na descrição E é nóis Fui Deixa o like Que senti no way Couldn't keep us from the sea Here we stand up in our